Toma, 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 vem no toma, toma Esse é o Gabriel Ribeiro, o mundo é que é meu grau Aê, só brava, só lançamento, só novidade Aproveita a mulher, caralho, black flag de putaria Pode vir mulher, pode vir mulher O sacanha não tá, um minuto pra se não Dá pra te pegar no grau, no pique do tombo bolha Toma, já tá na, já tá na, já tá na, já tá na Toma, já tá na na, já tá na, já tá na safada Toma, já tá na, já tá na na buca Naquele pique te pega de jeito Então vem cê da novinha Vai, pisca a serequinha Toma, toma, vem no toma, 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 toma Esse é o Gabriel Ribeiro, o mundo é que é meu grau Aê, só brava, só lançamento, só novidade Aproveita a mulher, caralho, black flag de putaria Pode vir mulher, pode vir mulher O sacanha não tá, um minuto pra se não Dá pra te pegar no grau, no pique do tombo bolha Toma, já tá na, já tá na, já tá na, já tá na, já tá na safada É aquele pique que te pega de jeito Então vem cê da novinha Vai, pisca a serequinha Pisca, pisca a serequinha Taino Toma Toma